E estão dizendo por aí na boca miúda que o goleiro Denis poderá ser titular hoje contra a equipe da Tombense pela Série B do Campeonato Brasileiro. Eu realmente não colocaria ele como titular hoje. Eu daria mais uma chance ao Saulo, né? Afinal de contas, o Saulo entrou contra o CSA e não sofreu gol nenhum, né, galera? Teve ali uma participação discreta, claro, porque a equipe do CSA não foi tão forte contra o Sport lá na Arena Pernambuco. Tanto é que levou 4x0 do Leão da Ilha. Mas, pô, foi a ordem normal, né? O Carlos Eduardo estava mal, saiu, entrou em reserva imediato. Enquanto isso, foi sendo contratado um novo goleiro, que foi o Denis, não é? Beleza? Tudo bem? Mas já que o Denis já está apto para jogar, já está no BID e já foi apresentado, né? Mas já que já está apto para jogar, o que a gente pode esperar é o Denis ir para o banco de reserva, né? Ou será que já vai chegar e ser titular? O cara está vindo de outro campeonato, de outro continente. Eu realmente não colocaria o Denis hoje como titular do Sport Clube do Recife, tá? Hoje eu entraria com o Saulo. Mas sim, eu levaria o Denis para ser reserva. Ou então, pelo menos, para manter aí, deixar ele mais entrosado com o clube. Deixando ele aí na expectativa do jogo, no clima do jogo, né? Eu levaria o Denis, mas realmente fico em dúvida se eu colocaria ele como reserva hoje ou se deixaria o Carlos Eduardo. Realmente tenho essa dúvida. Possivelmente eu daria mais uma semana de treino ao Denis para ver se ele iria realmente ser o titular do Sport, já que ele chegou para ser titular, tá, galera? E com o contrato até junho de 2023. Deram aí praticamente um ano de contrato ao Denis. Eu acho que está certo, né? Está bom, porque hoje, já nessa altura do campeonato, seria muito difícil alguém fazer um contrato até novembro, dezembro, né, pessoal? Enfim, vamos dar uma olhada no vídeo de apresentação do Denis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Hoje tem tão bem esse esporte às 21h30. E claro, nós vamos estar aqui ligadinho acompanhando esse jogo, tá? Mas agora eu quero saber da tua opinião. Deixa aqui o teu comentário. Você levaria hoje o Denis para o, no caso, para a viagem, mesmo que ele não fosse ficar no banco de reservas, mesmo que o reserva fosse Carlos Eduardo e o titular fosse Saulo. Você levaria o Denis? Eu levaria, tá? Para enturmar o jogador mais com o grupo, com a viagem. Eu levaria, mas já dizendo ao jogador, hoje tu não vai jogar não, segura aí, mas tu vai se enturmar com o elenco, vai sentir o clima da Série B e tal. Já estávamos aí fora do Brasil há um tempo. E o jogador iria entender, né? Já agora, Saulo seria o titular hoje ou Carlos Eduardo? Eu continuaria com o Saulo e deixaria Carlos Eduardo no banco de reservas, né? Agora também tem o seguinte. Se Saulo for titular hoje e o Denis for o segundo goleiro, o reserva, né? E o Carlos Eduardo nem sequer aparecer no banco ali para compor um terceiro goleiro? Complicado, né? Ou então, se o Denis for titular hoje e o Saulo for para a reserva e nem sequer o Carlos Eduardo aparecer no banco, também complicado, né? Lembrando que no momento da gravação desse vídeo, a gente ainda não sabe o elenco titular do esporte para o jogo de hoje, tá? Esse vídeo está sendo gravado um pouco mais cedo, né? Antes do jogo e a gente ainda não tem essa informação. Nem do banco de reservas e nem muito menos de quem será o titular. E aqui para nós, eu também não tenho a indicação se o Carlos Eduardo viajou ou não com a comitiva do esporte para esse jogo no interior de Minas Gerais, tá? Enfim, não esquece de deixar aqui o teu comentário, deixa o like nesse vídeo, se inscreve e vamos torcer por uma vitória aí do esporte, né? Hoje o Vasco da Gama também vai jogar com o CSA. Quem sabe o CSA ganhe aí do Vasco, né? O Bahia aqui já empatou aí na terça-feira. Então, pô, seria bom o esporte ganhar para encurtar distâncias do G4, né? Vamos aguardar. Tchau, galera! Tchau, tchau!